Que demais você por aqui! Você vai amar esse vídeo! Isso é Discovery Kids! Acho que ser invisível é um grande feito que nem a Nananina conseguiria fazer com mil chances. Ah, eu não sei não, viu? Parece que ela era muito boa no esconde-esconde. Aqui! É? A Nananina foi campeã de esconde-esconde aqui no bairro do Bico Doce. Olha! Um poste! Nananina! Um, dois, três! Oi, Sabrina! Você tava certa! É impossível ter superpoderes! A gente desiste! Ganhamos, Bambu! Vamos exigir nosso colar do poder! Ei! Doutor Impossível! Eu venci! Doutora? Ei, Nina! Sem brincadeira, é sério! Cadê você? Eu tô aqui! Onde? Não tá me vendo? Eu acho que eu fiquei invisível! Não? Super Primo Zabante! E aí? E aí? E aí? Mas o desafio ainda não acabou. Você ainda não leu, minha mente. E então, Mago Maionese? No que que eu tô pensando agora? Eu... Ué! Ficou sem palavras? Não vai fazer a sua dancinha? Eu... Eu sei o que você está pensando! Você está pensando que eu nunca vou saber o que você está pensando! Eu? Ha! Eu sou Mago Maionese! Um dia eu li a sua dente! Diga Maionese! Ma... Maionese! Uau! Vocês têm mesmo superpoderes! Eu não! Por isso que eu nem quis participar do concurso de fantasia! Prima, você pode ter o superpoder que você quiser! Olha no seu estojo! O colar do poder! Os superprimos só vão ficar completos com você! Obrigada! Eu... 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 Não diga mais nada! Você está pensando que eu sou incrível! Se eu li a sua mente... Diga Maionese! Ma... Macarrão! Não! Eu estava pensando que os superprimos são incríveis! Que incrível! Tudo isso e muito mais te espera no Discovery Kids! Eu... Eu... Eu...